Aê, ó, hoje são 21 de julho de 2018, Fortaleza, Ceará, Brasil, aqui no bar aqui, ó, aê, rapaz, especialista em sinuca, né, campeão aqui, ó, campeão aqui em sinuca, aí ó, ali a Márcia tomando cervejinha, ó, e aqui o nosso amigo empresário aí, aê, rapaz. Olha lá, olha lá o amor lá, ó, olha o amor aí, ó, a Márcia aí, rapaz, aê, 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 a Fortaleza, Ceará, Brasil Aqui um O técnico Olha o Zinho aí Olha aí A lembrança aí Do encontro Aê A Márcia ali Olha aí Olha lá Segura Segura o testículo Segura Segura os testículos aí Do nosso amigo aí Aê 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 Opa Aê 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 A calícia A calícia do velho O velho O velho Não levanta mais nada Nem pensamento Aê 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 Que é fera, né? Ele é fera Aí Fortaleza, 21 de julho de 2018 Aqui, ó, no boteco aqui No barzinho No centro da capital A Márcia Acariciando aqui, nosso amigo, ó Esse homem aqui é especialista em sinuca Aí, grana o pulo Aí, Márcia É aquele carinho, Márcia, aí lá Olha lá, Márcia, Márcia Aí, aí, aí Aí, é o Márcia Vai matar o nosso amigo aí Vai matar o nosso amigo aí, viu, Márcia Aí, ó É É Aí, aí, senhor Aí, aí, senhor Aí, senhor, tem mais aí, ó Aí, ó Pra cá, má Aí, senhor Aí, 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 aí Aí, aí, aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí Aí, 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 aí